40 anos de sua criação, sob a presidência do excelentíssimo senhor, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem, deputado Antônio Carlos Arantes, neste ato representando a sua excelência, o presidente da casa, deputado Agostinho Patrus. Convidamos a convidar à mesa o excelentíssimo senhor deputado federal, Welton Prado. Excelentíssimo senhor deputado Mário Henrique Caixa. Excelentíssimo senhor deputado professor Wendel Mesquita. Excelentíssimo senhor deputado professor Wendel Mesquita. Excelentíssimo senhor comandante da Capitania dos Portos de Minas Gerais da Marinha do Brasil, capitão de Mário Guerra e Cássio. Excelentíssimo senhor vereador Maninho Félix da Câmara Municipal de Belo Horizonte. senhora presidente do Conselho Nacional da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, Abac, Edna Maria Honorato. senhor presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, Departamento de Minas Gerais, Hélio Nonato de Oliveira. senhoras e senhores, convidamos a todos para que possamos de pé recebermos neste plenário o excelentíssimo senhor deputado Oswaldo Lopes, com o autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, que conduzirá até a mesa de honra, o senhor presidente da Multimarcas Consórcios, Fabiano Lopes Ferreira, Fabiano Cazeca. Aplausos. 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 Pode ocupar seus lugares, por gentileza. Antes, porém, gostaríamos de convidar para que venha integrar-se à mesa de honra o excelentíssimo senhor prefeito de Itapecerica, William Rodrigues Reis Tecô. Aplausos. 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 Senhoras e senhores, antes de darmos início à homenagem, gostaríamos de convidar todos a conhecer o movimento Sou Minas Demais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais acredita que o nosso Estado é maior que qualquer crise e, por isso, está promovendo ações para a retomada do desenvolvimento, agindo em sua defesa e dos mineiros. Sabemos que é preciso ouvir o cidadão e mobilizar as forças presentes na sociedade para que a mudança aconteça. Sou Minas Demais é uma oportunidade para nos lembrar da nossa história, celebrar novas conquistas e valorizar nossa identidade, apresentando pessoas que contribuem para o nosso Estado em diversos campos de atuação. Convidamos a todos para assistir ao vídeo-manifesto da campanha e juntarem-se a nós nesse movimento. As vezes a gente precisa respirar fundo, reencontrar nossa essência, encarar nosso próprio rosto no espelho. Minas precisa se redescobrir, mostrar que sua força é maior do que as dificuldades, assumir o orgulho de sua identidade e de tanta coisa que já mudou para melhor. Minas precisa se reinventar, transformar-se, remineirizar-se. Porque Minas é pão de queijo sim, e é ainda muito mais. É gastronomia que atrai gente de todo o Brasil. É alma em seus produtos locais que conquistam o mundo. Minas é história, é passado rico e também é futuro brilhante. Um ecossistema de startups de causar inveja e derramar orgulho. Minas é uma vontade de inovar e empreender que corre nas veias de sua gente. Minas é a força e o talento desse povo. É tradição cultural centenária e é galpão, corpo e vanguarda da arte urbana no Cura. Minas é o clube da esquina e o rap do Jonga. É pampulha e inhotim. É tardinha caindo mansa e noite fervendo em cada campo. Minas é semente que faz brotar o fruto novo com um gosto só nosso. É a roça da família e o agronegócio que exporta para o mundo inteiro. Porque Minas respeita o tempo, mas não para para ele. Segue em frente, cresce e mostra que não se abate, que não se limita e não aceita limites. É disso que a gente tem orgulho. É esse lugar que a gente ama. Isso é Minas Gerais. Isso é Minas Demais. Omitamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional. Não é só para o mundo inteiro. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São lojas conceito Que possuem estrutura moderna Arrojada E confortável Escolha o consórcio Que melhor combina Com o seu sonho Ele estará aqui Na Multimarcas Consórcios O seu consórcio Multibrasileiro A CIDADE NO BRASIL Saulo Laranjeira Com a palavra O deputado Oswaldo Lopes Com o autor do requerimento Que deu origem A esta homenagem Boa noite A todos e a todas Hoje é um dia Muito especial Hoje nós vamos A Multimarcas Mas também O senhor Fabiano Lopes Ferreira Mas antes disso Eu gostaria de agradecer Em nome do primeiro Vice-presidente Da Assembleia Legislativa De Minas Gerais E qual autor Do requerimento Que deu origem A esta homenagem O deputado Antônio Carlos Arantes Representando O presidente Da Assembleia Deputado Agostinho Patrus A presença Dos senhores Presidente da Multimarcas Consórcio Fabiano Lopes Ferreira Mais conhecido Como Fabiano Caseca O excelentíssimo Senhor deputado Federal Welton Prado Muito bem-vindo A esta casa Excelentíssimo Senhor deputado Mário Henrique Caixa Excelentíssimo Senhor deputado Professor Wendel Mesquita O excelentíssimo Senhor comandante Da Capitania Dos Portos De Minas Gerais Na Marinha do Brasil Capitão de Mar E Guerra Em Cássio O excelentíssimo Senhor vereador Maninho Félix Da Câmara Municipal De Belo Horizonte No qual tive a honra De estar vereador Em 2016 Até 2018 O senhor presidente Excelentíssimo Presidente Do Conselho Nacional Da Associação Brasileira De Administradoras De Consórcios ABAQ A senhora Edna Maria Honorato O senhor presidente Da Associação Brasileira De Engenheiros Eletricistas Dos Departamentos De Minas Gerais O senhor Hélio Nonato De Oliveira E o excelentíssimo Senhor prefeito De Tapicerica O senhor Werley Rodrigues Reis Mais conhecido Como Teco Representando Os demais prefeitos Tinha que fazer Um textozinho Aqui pra ler Porque Nós temos Até um pouquinho De inspiração Falar do Fabiano Nos traz inspiração E o Fabiano É uma pessoa Que nós temos Um carinho enorme Eu acho Que essa casa Que hoje Está batendo Um recorde De público Em homenagem A qualquer cidadão Que aqui já se apresentou Aí mostra realmente O carinho Que o senhor Fabiano E a Multimarcas Tem Vamos lá Como fiel e leal Seguidor do mantra De que grandes homens Produzem bens Para posteridade Sinto-me honrado Em hoje Ter a grata oportunidade Que aqui cumpro Homenagear Um patrimônio vivo Do empreendedorismo mineiro O meu amigo Fabiano Lopes Ferreira Aqui em Minas Gerais Detém Uma dívida De gratidão Natural de tapicerica E filho de gente boa Ligado ao nosso Honroso meio rural Fabiano se fez Um homem de negócios Com o olhar De quem não se concentra Nos obstáculos E sim Na superação De todo e qualquer desafio Com a luta Na condição De combustível maior Agregando As formações Em direito E administração A Multimarcas Consórcios Uma de suas ideais Bem concretizadas Uma de suas ideias Bem concretizadas É hoje referência Em seu segmento No âmbito do trabalho Bem prestado Com agilidade E eficiência Para que Minas Gerais Tenha orgulho De exportar Para outros 22 estados E mais de 150 lojas O DNA Do bom trabalhador mineiro Que é justamente Aquele que une Sensibilidade A competência Obrigado Meu caro Fabiano Caseca Por incentivar Nossa juventude E seguir os seus Ensinamentos De resiliência Foco Absoluta dedicação E sobretudo De superação E êxito Obrigado por estar aqui Presente Fabiano Nós estamos agradecidos Por compartilhar Com vocês Esse momento Que é um momento Honroso E digno E histórico Parabéns Com a palavra Para uma breve Saudação O deputado Mário Henrique Caixa Informando que Está dispensada A formalidade Das saudações Pessoais A cada um Dos integrantes Da mesa Alô Alô Boa noite A todas E a todos Boa noite Ao nosso Homenageado Fabiano Caseca Aqui eu cumprimento O nosso Presidente Antônio Carlos Arantes Aqui Representando O nosso Presidente Maior Da Assembleia Legislativa De Minas Gerais O amigo Agostinho Patrus Cumprimentando O Arantes Eu cumprimento As demais Autoridades E fico muito feliz Nesta noite De estar recebendo Aqui na nossa casa Na casa Dos mineiros O querido Fabiano Caseca Que há tantos anos Nós vimos aqui Pelo vídeo Conduz A frente Do Multimarcas Consórcios E Parabenizar Caseca Não só a você Como toda A sua diretoria Eu tenho certeza Que aqui Você tem Muitos Colegas De trabalho Que ajudam Você No dia a dia A conduzir Essa empresa Tão grande E a realizar O sonho De tantos mineiros De tantas mineiras E agora De tantos brasileiros De conseguir O tão sonhado Primeiro carro Primeira moto Que seja Para trabalhar Ou que seja Para curtir Com a sua família A tão sonhada Casa De muitos E tantos Mineiros E mineiras E brasileiros E há 40 anos O consórcio Multimarcas Vem ajudando Essas pessoas Nesses sonhos Tão importantes E parabenizo Também aqui A ligação forte Que o consórcio Multimarcas Hoje tem também Com o esporte Patrocinando Grandes times Do futebol brasileiro Numa Numa Ousadia E num enfrentamento Muito grande Que o Fabiano Cazeca tem Eu acho que aqui Todos conhecem Muito bem O nosso Cazeca Mas Ele sempre gostou De desafios Sempre gostou De enfrentar Novos desafios E tem sido Um sucesso Pelo que eu sei Esses novos anúncios Essa nova Aproximação Que ele teve Com o esporte Com o futebol E é um baita Conselheiro do Atlético Disputou as últimas eleições Para presidente Do nosso glorioso Aqui nós estamos Tão pertos Da sede de Lourdes E eu tenho certeza Que no futuro breve Você alcançará também Este que é um sonho Grande Que você tem Somos colegas agora Viu Que eu fui recentemente Nomeado Atingi aí também Essa Essa posição Tão honrosa Que é ser Conselheiro Do Clube Atlético Mineiro Não vou me alongar Deixo aqui O meu abraço A minha alegria De ser seu amigo A minha alegria De conhecer a sua diretoria E os seus colegas De trabalho E siga em frente Vida longa Ao consórcio Multimarcas Mais 40 e 40 Anos pela frente Parabéns Também para a sua breve Saudação Com a palavra O deputado Professor Wendel Mesquita Bem Boa noite a todos E a todas Cumprimento aqui Nosso vice-presidente Deputado Antônio Carlos Arantes E na pessoa dele Cumprimento todas As autoridades Aqui presentes Quero aqui Deixar uma breve Saudação Ao nosso homenageado Que conduz Essa grande empresa Que é o consórcio Multimarcas Que começou com um sonho Sonho que ele teve Quando ainda estava Na parte comercial De uma outra empresa Vendendo consórcios E sonhou que podia Ir além Que podia Transformar A vida de tantos Que ele transforma Hoje Fabiano Parabéns 40 anos Não é para qualquer empresa Chegar no Brasil Hoje A essa idade Tão consolidado No Brasil inteiro Em todas as capitais E tantas cidades Isso tem que ter Um talento especial E esse talento Você tem Você saiu lá De Itapcirica Aqui vários conterrâneos Dentre eles O prefeito Teco E veio para Belo Horizonte Primeiro foi para o Rio de Janeiro Todos já conhecem A sua história Não estou aqui Para retornar A essa linda história Mas você sempre teve O sonho de crescer E mais do que crescer Ajudar as pessoas E é o que O consórcio multimarcas faz Realizar sonhos Tantas pessoas Que sonham em ter um carro Uma casa Ou outro bem qualquer Realizou esse sonho Graças a essa empresa Que é composta De grandes homens E mulheres Aqui eu poderia citar tantos Mas quero só citar aqui Seus irmãos Seus filhos Que ao seu lado Conduzem também Com maestria Esse legado Que vai ficar realmente Para sempre Na história do Brasil Parabéns Por tudo que você faz Por tudo que você representa Cumprimento também Sua esposa E na pessoa dela Cumprimento todas as colaboradoras As mulheres Que o que seria De qualquer empresa Se não fossem as mulheres Uma salva de palmas Para todas as colaboradoras Aqui do consórcio multimarcas E para terminar Fabiano Dio que você É aquele que sonha E realiza Poucas pessoas no Brasil Conseguem realizar Parte dos seus sonhos Temos aí muitas pessoas Muito sonhadores Mas você foi além E foi realizar esses sonhos E com certeza Irá realizar outros grandes sonhos Além do consórcio multimarcas Tenho certeza Que como o amigo Deputado Caixa disse Você ainda Vai presidir o Clube Atlético Mineiro Foi sensato Foi sensato Ao patrocinar também Cruzeiro Esporte Clube Esse grande time Está aqui o Serginho Representando o Cruzeiro Um abraço E grandes times do Brasil Isso demonstra a força Do consórcio multimarcas E eu tenho certeza Que em 2022 Nós estaremos todos Lá em Brasília Para subir o pódio Com o Fabiano Caseca Porque ele se tornará Deputado Federal Eu não tenho dúvida disso E nós estaremos ao lado dele Também Para construir Tudo o que ele construiu No consórcio multimarcas Na política Porque o Brasil E Minas Gerais Precisa muito de você Um abraço Parabéns a todos Pelos 40 anos Gostaríamos de registrar Também a presença Nessa solenidade Do ex-deputado Desta Assembleia Cláudio Mundo Novo Senhoras e senhores Neste instante O primeiro vice-presidente Deputado Antônio Carlos Aranjo Representando o presidente Da Assembleia Legislativa De Minas Deputado Agostinho Patrus Juntamente com o deputado Oswaldo Lopes Farão a entrega De uma placa alusiva Esta homenagem Ao senhor Fabiano Lopes Ferreira A estes solicitamos Portanto A gentileza De se posicionar No local indicado Pelo cerimonial De se posicionar A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres. Em outubro de 1978, era fundada em Belo Horizonte a Cobras Administradora de Consórcios Limitada. Ao longo dos anos, o empreendimento foi galgando posições no mercado, alcançando o novo patamar em 2001, quando se tornou a Multimarcas Administradora de Consórcios Limitada. A partir daí, a organização instituiu uma diretoria profissional e passou por uma verdadeira mudança em sua gestão, priorizando taxas competitivas e atendimento diferenciado. Um novo plano estratégico em 2012 impulsionou ainda mais o seu crescimento e hoje a empresa ocupa o primeiro lugar no ranking do segmento em nosso estado e a 14ª posição no âmbito nacional. Por sua relevância socioeconômica, a Multimarcas Consórcios recebe justa homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelos 40 anos de sua criação. Belo Horizonte, 19 de agosto de 2019, deputado Agustinho Patrus, presidente. Amém! 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 Parabéns, podem retornar a seus lugares, por gentileza. Ouviremos agora o senhor Fabiano Lopes Ferreira. Boa noite. Salentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem, o meu amigo deputado Antônio Carlos Arantes. Salentíssimo senhor deputado Oswaldo Lopes, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Salentíssimo senhor deputado federal, meu amigo, meu colega de partido, o Eliton Plado. Salentíssimo senhor deputado Mário Henrique Caixa, meu amigo, e tantas batalhas. Salentíssimo senhor deputado professor Wendel, meu amigo, companheiro de tantas batalhas também. Salentíssimo senhor comandante da capitania dos portos de Minas Gerais, da Marinha do Brasil, capitão de Mar e Guerra, capitão de Cássio. Salentíssimo senhor vereador Maninho Félix, da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Minha amiga, senhora, presidente do Conselho da ABAC, Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, ABAC, presidente do SINAC, Sindicato Nacional dos Administradores de Consórcio, Diretora do Grande Consórcio, Luísa, Edna Maria Honorato. Uma honra recebê-la aqui, sei do que você fez para estar aqui hoje. Muito obrigado, do fundo do meu coração, presidente. Senhor presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, Departamento de Minas Gerais, Hélio Nonato de Oliveira, meu amigo, Helinho. Salentíssimo senhor prefeito de Itapecerica, Teco, Willian Rodrigues, o Teco, representando aqui os demais prefeitos, vejo a prefeita Isa de Depomoceno, que honra receber aqui, prefeita, e outros mais. Uma comitiva de vereadores, salvo o melhor juízo dos 11 vereadores da minha terra, estão aqui nove vereadores. meus sócios da Casa Rios, tanta gente, vou parar por aqui, senão vou cometer algumas injustiças. Irmãos, a minha esposa Joyce está aqui, os meus filhos, que são sócios da empresa, doutor Magno, Fernando e o Pedro, que já é sócio também da empresa. Senhoras e senhores, Ainda embargado pelas palavras que ecoaram na tribuna, desta vetusta Casa do Povo de Minas Gerais, aquecido pelo calor humano, exalado pelos amigos aqui presentes, e que se irradia por todo este ambiente, peço vênia para falar da minha emoção e da emoção da família Multimarcas Consórcios em receber tão alta e relevante homenagem do povo de Minas Gerais. Antes, quero expressar aos amigos, deputado Antônio Carlos Arante, vice-presidente desta Casa, e o deputado Oswaldo Lopes, o nosso agradecimento por serem os precursores desta honraria e nos propiciar este momento que muito nos distingue e nos engrandece. Dizer, ilustres deputados, que a gratidão é a memória do coração e, talvez, o único tesouro dos humildes. A vocês, a nossa eterna gratidão. Aos caríssimos demais deputados que nos outorgaram tão honrosa a homenagem, ressalto que receber este título é um ato que, por si só, já é gratificante. No entanto, recebê-lo de uma instituição da grandeza e honradez da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em um momento tão importante para nós da família Multimarcas é algo inesquecível e de suma importância. É a certeza de que a luz divina que brilha intensamente está sempre a nos iluminar. Nos orgulha lembrar que esta luz divina brilha forte e nos ilumina tem brilhado mais forte ainda nos últimos tempos. Recentemente, recebemos outras duas grandes homenagens, também de outras importantes e respeitáveis instituições. O diploma de honra ao mérito em reconhecimento pela nossa relevante atuação em favor do interesse coletivo, concedida pela Câmara Municipal de Belo Horizonte por iniciativa do vereador Maninho Félix, que nos honra aqui com a sua presença. E o título de Empresa Referência e Modelo para o Mercado, concedida pela CDL, a Câmara de Dirigentes Logista de Belo Horizonte. Senhores deputados, o Parlamento é um poderoso instrumento colocado à disposição dos povos modernos, tanto para as vitórias nas guerras, quanto para o progresso na paz. Sou testemunho de que esta Casa cumpre fidedigamente o seu mistério, principalmente porque aqui o povo tem voz e vez. a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais é um legítimo parlamento. Como assistimos pelo vídeo institucional apresentado, o caminhar da Multimarcas Consórcios foi de muitas lutas, e por que não dizer de algumas vitórias. A história da Multimarcas Consórcios é muito parecida e, às vezes, até se confunde com a história deste presidente. A Multimarcas Consórcio começou há quatro décadas, logicamente, na última posição do ranking. No entanto, com muito esforço, luta, ética, perseverança e profundo respeito aos seus consumidores e funcionários, chegou hoje a primeira posição no ranking em Minas Gerais e na décima quarta posição no ranking nacional em faturamento de taxa de administração. Agora, só faltam 13. Este presidente, nascido no município de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, a linda e doce Itapecerica, filho de um pequeno fazendeiro, não teve nenhuma estrutura financeira suficiente para iniciar seu caminhar. Só a educação, o berço e a torcida de seus pais e demais familiares para que tudo desse certo. Contudo, nada disso foi obstáculo para um então jovem sonhador, que, ainda muito cedo, rompeu com tudo, deixou o aconchego do lar de seus familiares e partiu em busca de um mundo novo, que não conhecia, mas sabia que existia. Aquele raquítico, mais destemido garoto, que tomava banho de bacia, porque na pequena propriedade de seus pais, não havia sequer um banheiro, atropelou todos os obstáculos, caiu, levantou, superou todas as dificuldades e continuou sua caminhada em busca de seus sonhos, que, como gosta de dizer, são muito sonhados. Nobres parlamentares e amigos presentes, esta noite de 19 de agosto de 2019, esta verdadeira noite de gala, ficará marcada para sempre em minha memória e na memória de todos os construtores e integrantes da família Multimarcas Consórcios. Sei que Vossas Excelências sabem da importância desta homenagem, por ser algo do cotidiano desta casa, mas talvez os senhores não saibam a importância desta homenagem para Multimarcas Consórcios neste momento. O segmento de consórcio, no qual a Multimarca opera com bastante agressividade ao longo destas quatro décadas, é controvertido e muito sensível. O sucesso alcançado, embora construído ao longo de 40 anos, com ética e profundo respeito aos consumidores, acaba chamando a atenção, não só do próprio mercado, mas também da grande mídia. Isso tem dois lados. O bom, que é dar visibilidade, credibilidade à empresa, e o ruim, que às vezes assusta e incomoda algumas pessoas. Por isso que eu digo que esta homenagem, neste momento, tem um valor maior, um valor inestimável. para todos nós, da família Multimarcas Consórcios. Queridos companheiros da família Multimarcas Consórcios, funcionários e parceiros, saiba vocês que, se aqui estamos, se já conquistamos algo, talvez imaginável, é porque vocês são os melhores profissionais, as melhores equipes de consórcios do Brasil, e nunca medir esforços para alcançarmos nossos objetivos, nossos sonhos. As conquistas são de vocês, a todos, a minha eterna gratidão. Aos nossos milhares de clientes, espalhados pelos quatro cantos deste país, o nosso muito obrigado e a nossa gratidão. Vocês são o cerne, o sustentáculo de tudo. Sem vocês, nada disso teria acontecido. Companheiros, a luta tem que continuar. Esta verdadeira aeronave, chamada Multimarcas Consórcios, tem que decolar todas as manhãs, em busca da sobrevivência de todos nós, em busca dos nossos sonhos. não devemos esquecer o ensinamento de Lao Tse, o grande pensador chinês. O Rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos. Vamos continuar contornando nossos obstáculos. Aos nobres deputados que nos presentearam com esta honraria e a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para este inesquecível feito, a nossa eterna gratidão. A todos, nosso muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, o primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus. Recebentíssimo, senhor deputado Oswaldo Opis, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Queria agradecer, Oswaldo, porque a nossa iniciativa de homenagear o Fabiano só tornou possível graças a esta parceria com a vossa excelência. Agradeço muito. Então, Fabiano, ele é muito mais responsável do que eu. Se não fosse eu, não teria. Mas, de coração também, eu tenho certeza que nós estamos no mesmo nível e de ação. Queria cumprimentar o senhor presidente da Multimarcas Consórcio, Fabiano Lopes Ferreira, Fabiano Caseca, sua esposa, família, familiares. Cumprimentar também todos os colaboradores dessa importante empresa mineira. Queria cumprimentar também o amigo deputado federal Hélio Tom Prado, o amigo também deputado Mário Henrique Caixa, e, da mesma forma, o deputado professor Wendel Mesquita. O comandante da Capitania dos Portos de Minas Gerais, da Marinha do Brasil, capitão de Mar e Guerra, senhor Nicássio. Também o vereador, amigo também, Maninho Fevix, da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A presidente do Conselho Nacional da Associação Brasileira de Administradores de Consórcios, a BAC, doutora Edna Maria Honorato. Também o presidente da Associação Brasileira de Engenheiros e Medicistas, Departamento Minas Gerais, Ébio Nonato de Oviveira. O prefeito de Itapcerica, o Irmão Rodrigues Reis, o Teco, enfim, a imprensa, todos os convidados, todos os que estão aqui conosco. A Assembleia Mineira tem a grata satisfação de comemorar os 40 anos de sucesso da Multimarcas Consórcio, registrando seu forte apoio à nossa economia. Falar da Multimarcas, nós podemos falar, Fabiano, de uma empresa que promove esperança e realiza sonhos que viram realidade, principalmente pessoas de baixa renda. A Multimarcas é uma marca e forte. Tanto é que é a maior de Minas, e, como ele disse, a 14ª do Brasil. O Fabiano é um homem de muita visão, não é, Getúlio? Tanto é que ele patrocina o melhor de Minas Gerais, o nosso Cruzeiro. E é conselheiro do Galo, não é? Por aí vocês veem a visão do empresário. Originária de uma revendedora Fiat, a Cobrasa dedicou-se inicialmente ao trabalho com os veículos da marca nascida um pouco antes do solo mineiro. Esta, sem dúvida, constitui a raiz de sua vocação. É fruto de nossa própria história que passou a influenciar e a moldar. Em 2001, num contexto de transformações e atualizações, foi autorizada a se tornar a Multimarcas, administrando grupos de consórcio de bens móveis, imóveis e de serviços. A partir de Belo Horizonte, expandiu-se para o interior de Minas Gerais e para todo o Estado brasileiro, tornando-se, para nós, motivo de orgulho e reconhecimento. Dois funcionários do Banco do Brasil decidiram atender as demandas de famílias recém-chegadas à Brasília, com suas longas distâncias e transporte público incipiente. O carro, então, era um artigo de luxo e apenas um modelo era entregue o Fusca. Desde então, foi se mostrando um recurso capaz de se flexibilizar e se expandir, atingindo diversos segmentos de consumo, correspondendo às crescentes necessidades da família brasileira. Setor em plena expansão, o consórcio tem servido, sobretudo, como um forte impulso à economia, levando dinheiro para o mercado. representando vendas futuras, mantém ativos o comércio e a produção. Em momentos de dificuldade econômica, cumpre o papel de alavancar os negócios dos diversos erros da cadeia produtiva, com a salutar capacidade de manter empregos. Nas crises, existe a necessidade de se aproveitar os recursos disponíveis de uma forma inteligente e que satisfaça o maior número de pessoas ao mesmo tempo. Com o objetivo de interesses comuns, com objetivos e interesses comuns, as pessoas podem compartilhar seus recursos de forma mais equilibrada e mais justa. O consórcio está na essência da economia colaborativa, pois, trabalhando juntos, é possível alavancar objetivos que, de outra forma, seria muito mais difícil obter. É também uma forma de consumo consciente, pois, quem se planeja para comprar seu bem não assume compromissos acima de suas possibilidades. O indivíduo desenvolve o hábito de poupar quando reserva, dentro de um prazo estabelecido, parte da renda para aquisição do bem pretendido. O sistema da economia compartilhada é uma forma prática de se alavancar sonhos, como da casa e do veículo próprio e outros. Para 2019, impulsionará não só os setores imobiliários e automotivos, mas também o de serviço e de eletroeletrônicos, possibilitando, inclusive, a aquisição de sistemas de geração de energia solar e de aviões. A Multimarcas vem, neste cenário, buscando seu caminho, com ênfase maior na eficiência e na qualidade dos serviços administrados. Esta comemoração celebra toda a sua equipe de alta capacidade técnica, especiada em sua direção. A experiência de Fabiano Lopes Ferreira vieram-se juntar a juventude e o dinamismo de Magno e Fernando Lamonier Ferreira, com a sua ampla e estratégica visão de mercado. Reconhecendo a grande importância da Multimarcas em nosso cenário financeiro, esta casa deseja a empresa novos e decisivos capítulos nesta vitoriosa trajetória. Parabéns, Fabiano Cazerka, parabéns a todos os colaboradores, 40 anos é para poucos, e só crescendo. Então, parabéns, que Deus proteja esta empresa. Muito obrigado. 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 A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 20 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada e para especial também de amanhã às 20 horas, destinado a homenagear a maçonaria pela passagem do dia do maçom. Levanta esta reunião. Muito obrigado a todos. Que Deus proteja.